Música Muita gente fala de união Mas no meio de tudo isto há sempre um grande cabrão Com a puta da mania que faz e acontece Mas quando chega a hora da verdade Desaparece Vai subir no passado a rocar Vejo-os agora encostados à coluna e estilar Gajos que preçam que tenham nas costas quentes Mas se acordam amarrados todos subidos a lentes São loucos Head and K na tua área, mano São loucos Desde 1995 São loucos São loucos Loucos São loucos São loucos Loucos à solta São loucos À nossa volta São loucos Loucos à solta Demasiados quentes À nossa volta Quantos são, quantos são os que me apontam o dedo que me queirem fazer a folhar? Estou cheio de medo Eu não sou otário Não anda nená Olho vermelho Atento-me a louco e burrada Mas afinal Qual é a mira que sobre mim exerce precisão? Calo-me quando os meus olhos virem a perfeição Estou-me a cagar para aquilo que pensas que sou Mano, vai à tua vida Deus te abençoe Sou loucos Sou loucos Loucos à solta Sou loucos Sou loucos À nossa volta Sou loucos Loucos à solta Demasiados cães À nossa volta Sou loucos Loucos à solta Sou loucos À nossa volta Sou loucos Loucos à solta Demasiados cães À nossa volta Legendas por TIAGO ANDERSON